Pois é, pessoal, segunda-feira nesse vídeo de estreia aqui no canal Audiência Carioca e vamos comentar alguns dos principais assuntos do dia. Então, já de cara, pedindo para você participar aqui comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, ativa o sininho, galera, que aí vocês recebem as notificações de todo o conteúdo aqui do nosso canal. Fechado? Tem os cortes também, vocês comentam, eu tenho que sempre comentar junto com vocês também quando eu posso. E, sem perder tempo, vamos já para um dos grandes assuntos do dia que já está pintando grandão aqui na tela, porque, afinal de contas, Benjamin Bach, pois é, o Ben já está de volta ao SBT. Seis meses depois, hein? Pois é, em abril, ele foi dispensado, demitido do SBT e agora está voltando para a emissora, para ter um novo programa. Não tem nada a ver a respeito do Arena SBT, que agora está com o Kleber Machado e vai continuar com o Kleber Machado. Esse namoro já estava acontecendo há algum tempo, nos bastidores já se comentava essa volta do Benjamin Bach, porque foi muito surpreendente a saída dele em abril. Para a gente lembrar, no início do ano, o SBT estava naquela maré de tentativa de pilotos para voltar, para fazer programa. Vocês lembram que houve alguns pilotos do programa livre, houve também o piloto do Benjamin Bach, o Ben já foi muito elogiado, o Otaviano Costa foi elogiado no programa livre. E o que aconteceu? Nada aconteceu. Entretanto, o tempo passou, a roda rodou e o SBT agora aí confirmou. Eu quero só me dar o comunicado, gente. Eu quero o comunicado do Benjamin Bach, que já está aí na tela. Muito obrigado. A gente aqui fazendo um gravado, mas é parecido com ao vivo aqui, ao mesmo tempo. Vamos ler o comunicado, então, do SBT aqui juntos. Contrato assinado, o Benjamin Bach está de volta ao SBT. O apresentador chega para a sua terceira passagem na emissora para apresentar um programa semanal. Então, assim como está na CNN Brasil, onde o Bach vai continuar fazendo o Domingo, também será um programa semanal no SBT. O SBT anuncia a contratação do Benjamin Bach. O apresentador já é bem conhecido e querido dos telespectadores, retorna em emissora para comandar um programa semanal. O formato será em desenvolvimento e está em desenvolvimento, quase que não sai, e será anunciado no momento oportuno, assim como o dia e o horário de exibição. Ou seja, não está dizendo aí, gente, se vai ser no entretenimento, se vai ser no esporte, ou vai ser um bate-bola entre essas duas áreas. O Bach comentou também a chegada dele de volta ao SBT. Abre aspas. Estou muito feliz em voltar, até porque nunca quis sair. Já deu uma alfinetada no SBT. Eles que me tiraram. Nunca quis sair. Estou feliz em voltar, porque nunca quis sair. E volto para fazer um programa ao qual sempre sonhei. Com muita música, diversão, alegria, ou seja, todos os ingredientes que nós temos de sobra aqui no SBT, afirma o apresentador. Ele deixa até aqui no ar que é um programa de entretenimento, mas pode misturar música com esporte, como acontecia muito, por exemplo, no Bem Amigos, do Galvão Bueno, lá no Esporte TV. Eu não fecharia essa porta aí totalmente, não. Por fim, essa será a terceira passagem de Benjamin Bach no SBT. A primeira delas ocorreu em 2003, faz tempo em SBT. Nem lembrava. Quando atuou como comentarista da Copa Ouro, e houve essa segunda passagem entre outubro de 2020 e abril deste ano, até ele ser demitido surpreendentemente. Ninguém imaginava. O programa passou pelo Theo José, o ARN SBT, foi para o Fred Ring e agora está com o Kleber Machado. E vocês, o que acharam aí da volta do Benjamin Bach? Comenta aqui embaixo, que a gente vai estar sempre trocando aqui interatividade com vocês. Voltando então agora para o início, tem muito assunto para a gente falar. Vamos falar do Luciano Huck? Vamos falar do Domingão com o Huck? Pois é, sabe aquela festa da firma do... Hoje é um novo dia, é aquela coisa linda que agora nem está tendo o pessoal do elenco, porque saiu muita gente da Globo, eles pediram vídeo esse ano. Mas o que está certo, gente, na programação de fim de ano da Globo, é pelo terceiro ano seguido, nas mãos do Luciano Huck, o prêmio Melhores do Ano, que eu sempre brinco aqui, que é o Melhores da Globo ou a festa da firma. É festa da firma como a gente chama, por quê? Porque só elogia, só traz os louros da vitória dos produtos da TV Globo e do Globoplay. E, quando sai um pouquinho da casinha da Globo, é para premiar os cantores, premiar os grandes artistas do Brasil especialmente. Aliás, do Brasil apenas, nem é especialmente, porque, afinal de contas, são os cantores brasileiros ali que podem ir ao programa. E o que está contando hoje a coluna Play do jornal O Globo? Que está confirmado, o Melhores do Ano esse ano, no domingão, com o Luciano Huck. Será em dezembro, ou seja, já deve estar muito próximo de marcar a gravação, de todo mundo botar o Longo, botar o Black Tie lá para a Globo, fazer aquele networking bonito, e que esse ano vai ter uma novidade, que é o Batalha do Lip Sync, que eu, particularmente, vou falar para vocês, eu acho ruim, eu nem entendo direito, porque tem que comprar formato para dublar e para imitar artista, que é uma coisa que se faz desde que o mundo é mundo. Mas, enfim, são novos tempos. Então, a Globo tem esse formato, esse formato que acabou a temporada ontem, com a disputa entre a Patrícia Poeta e a Maria Beltrão. Deu Maria Beltrão, ali foi bem acirrado. Eu não vi, então não tem tanta opinião, vi lampejos, relances pela internet. Teve gente que gostou da Patrícia, teve gente que gostou da Maria Beltrão. Aliás, Sônia Abrão, adivinha de quem ela gostou? A da Maria Beltrão, e falou que foi indiscutível a vitória da Maria Beltrão. Então, a opinião de cada um aí fica no radar. Então, tem essa novidade, vamos ter o Batalha do Lipsync, só que a gente ainda não sabe quando vai ao ar esse especial de fim de ano e quem serão as personalidades que vão disputar nesse Batalha do Lipsync especial de fim de ano. Eu espero especialmente que coloquem o Paulo Vieira no Domingão, porque ele mandou muito bem nas últimas oportunidades nesta premiação. Então, fim de ano aí movimentado na Globo, a gente vai ter o Lipsync, vamos ter os melhores do ano, a festa da firma, vamos ter o show da virada, segundo o Flávio Rico, está contando também com apresentadores. E apresentadores um pouco inusitados, porque, segundo o Flávio Rico está contando, serão Douglas Silva e Débora Seco, os comandantes. E a gente fica aguardando como vai ser o formato do show da virada, até porque no ano passado foram shows ao vivo de Copacabana e, nos últimos anos, é o Vitrolão do Projac, como eu gosto muito de brincar aqui com vocês. Passando, então, para o nosso próximo assunto, só para passar aí rapidinho, então, Batalha do Lipsync, a última da temporada, Patrícia Poeta e Maria Beltrão, e a gente não sabe ainda quem vai fazer aí a disputa do fim de ano. Vamos falar agora também de novelas, que é outro departamento aí, não é, gente? Que está pegando fogo na Globo, pegando fogo de verdade. E ele está cotado para voltar, para retornar, para tentar salvar o horário das nove. Porque, de verdade, se teve um autor aí que emplacou muitos sucessos do horário das nove, vamos deixar o sétimo guardião, que foi o último de fora dessa lista, foi o Agnaldo Silva. É um autor, gente, que, vou ser bem sincero para vocês, é bem longe dos meus favoritos, mas isso aqui também não importa. Mas o que importa é que é um autor muito consagrado, que sempre deu conta do recado na faixa das nove, e que eu tenho uma visão peculiar do Agnaldo, acho que é um autor para a gente ver a novela uma vez. Para ver reprise, eu, particularmente, tenho dificuldade, mas é um grande autor, a gente não tem como deixar de comentar isso aqui. Ana Luíza Santiago, lá do jornal O Globo, o que a Ana está contando? Que o Agnaldo já enviou uma sinopse para a TV Globo e está em avaliação. A Ana, lá na coluna Play, ela contou qual será o horário para essa novela, mas eu acredito, do know-how, do talento, na história que o Agnaldo tem na faixa das nove, que foi o horário que ele mais trabalhou na Globo, e é um horário, gente, que está com dificuldades. Vamos falar a verdade aí, desde a Dona do Pedaço tem uma grande dificuldade de voltar aos 40 pontos no Ibope. Pantanal nem chegou aos 35, e, assim, como crítica, acho que a novela deixou a desejar, já falei aqui algumas vezes para vocês, cenografia bela, mas histórias muito arrastadas, musical demais, e não manteve cenas chaves, na minha opinião, do que a Manchete trouxe há quase 30, aliás, há 30 anos, quando foi ao ar. Então, o Agnaldo volta. Eu achei um enredo bem interessante do que a Ana Luísa está contando na coluna dela. Está contando o seguinte, gente, é uma história que vai gerar uma família formada por mulheres, por três mulheres, avó, mãe e neta, e todas engravidam na adolescência. Isso me lembra muito o Manuel Carlos, não sei por que, veio um pouco na minha cabeça. Gostei da história, agora vamos ver quais são os ganchos que o Agnaldo vai tentar dar aí na trama, caso seja aprovado por a Maurício Soares. Segura a Maurício Soares, porque hoje tem uma bomba aí envolvendo a Globo, com novelas, denúncia do Ministério Público, porque, afinal de contas, a Maurício Soares está de olho em tudo ali, especialmente na dramaturgia da Globo, desde que vocês viram aí o que ocorreu em Vai na Fé. Então, o Agnaldo Silva mandou essa sinopse, a gente não sabe se vai ser aprovada ou não, mas, gente, para já estar no jornal Globo, contando esse baixo dor, eu acho que esse namoro vai dar casamento. Só para vocês terem uma ideia da lista de novelas que o Agnaldo Silva fez na Faixa das Nove, desde 1984, Parte do Alto, Roque Santeiro, O Outro, Vale Tudo, Tieta, O Dono do Mundo, Pedra Sob Pedra, Fera Ferida, A Indomada, Suave Veneno, Porto dos Milagres, Senhora do Destino que está no Viva, Duas Caras, Fina Estampa, Império e O Sétimo Guardião. São 16 novelas aqui que eu contei rapidamente, a maioria delas aclamada, muito bem aceita para o público. Como eu disse, acho que para ver uma vez, foi essa impressão que eu tive com o Império, é essa impressão que eu estou tendo com Senhora do Destino. Para ver inédito, que a gente não sabe quais mistérios vão vir, é ótimo. Depois já não me agrada tanto aqui, na minha opinião. E vocês, o que acham de tudo isso? Conta aqui embaixo, escreve para mim, se você gostou ou não da volta do Agnaldo Silva. Eu, particularmente, acho que é uma boa, e é uma tentativa bacana para a Globo tentar recuperar esse horário das nove. Não está confirmado que é para o horário das nove, mas é um horário, volto a repetir, que não tem trazido bons novelas queridas e amadas pelo povo brasileiro, como bem gosta de dizer a Suzana Vieira. Lembrando que a gente nem sabe para quando vai ser essa novela, mas que já sabemos que Renascer virá no início do ano que vem, ou janeiro ou fevereiro, e no segundo semestre de 2024 teremos Mania de Você, de João Emanuel Carneiro. Há um burburinho para Vale Tudo em 2025, um remake que seria assinado pela Manuela Dias. Está certo? Vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer. Passando, então, para o nosso último assunto do dia, está aí o sétimo guardião, Senhora do Destino também, está no ar lá com o Agnaldo Silva. Tomara que o Agnaldo volte aí a fazer novelas, porque é um grande autor, apesar das minhas ressalvas. Bom, pessoal, vamos falar de um assunto aí que, olha, mexeu hoje no ambiente de bastidores de televisão. Gabriel Perlini trouxe para a gente esse assunto e a gente vai falar a partir de agora. Põe a matéria aí, o título da matéria do Gabriel Perlini aí na tela. Vamos trocar aqui de lado rapidamente? Vamos lá. Globo é denunciada no Ministério Público por intolerância religiosa em novelas. Lembrando que todos os links do que a gente comenta aqui nesse vídeo estão no campo de descrição. Fechado? Membros da liderança de religiões de matrizes africanas registraram queixa no Ministério Público. matéria do Gabriel Perlini. Vou comentar aqui rapidamente um resumo dessa matéria para vocês entenderem e aí a gente vai conversar. O que está acontecendo, gente? A Globo está sendo alvo de uma delicada denúncia no Ministério Público por conta de conduções de suas novelas. Desde a metade do primeiro semestre, a emissora deu uma guinada na condição de suas tramas, desde que a Maurício Soares assumiu a vaga de Ricardo Waddon. A gente viu muito isso em Vai na Fé. Então, segundo o Perlini está contando, uma frente de religiões de matrizes africanas entrou com uma representação no MP contra a Globo. O que eles estão alegando? A reclamação, gente, é que há uma suposta intolerância religiosa no departamento de dramaturgia. E este pedido foi protocolado no Ministério Público em 27 de setembro. Então, não tem nem um mês ainda conforme a publicação revelou. Quando surgiu, galera, essa insatisfação? Segundo o Perlini está contando, surgiu após, primeiramente, o portal Notícias da TV através da colunista Carla Bittencourt revelar que a Maurício Soares, que é diretor de programação e entretenimento, iniciaram uma tomada de decisões que trouxeram temáticas, especialmente a causa LGBTQIAP+, de forma, digamos, discreta. Isso nós vimos especialmente em Vai na Fé. O que aconteceu em Vai na Fé? Primeiramente, era para ser uma novela ecumênica, não é? Ia ter o núcleo de evangélicos e tinha um núcleo muito menorzinho do personagem do bem, que era casado, que casou, no final, com a Sol, que era evangélica, mas ele é de religião matriz africana. O que a gente viu na novela como um todo? Só vimos os evangélicos. Uma cena ou outra com uma atriz africana, e no casamento da Sol e do bem, aí sim nós vimos um casamento ecumênico, mas era final de novela, já estava fechando a tampa, quem viu, viu, quem não viu, estava acabando, e vida que seguia. Além de não ter rolado, essa proposta ecumênica não rolou, gente. Foi uma novela predominantemente feita para evangélicos. E na sua segunda metade, a coisa fica esquisita quando a autora Rosane Svartman começa a escrever uma série de cenas relacionadas a beijos gays e também a relações homoafetivas consolidadas e há uma edição, cortes abruptos e reclamações indiretas do elenco. A gente viu a Priscila Svartman e a Regiane Alves, inclusive, ironizarem os cortes de Clara e Helena e uma mudança total para manter o quê? O público conservador. Isso a gente falou diversas vezes aqui. A Globo negou, mas uma coisa é negar e outra coisa é o que nós estávamos vendo na tela. Então, isso tudo aconteceu. Carla Bittencourt contou na época. E a Carla também tinha contado na ocasião que essa história de recalcular, de tentar agradar um público mais conservador, evitando esses assuntos progressistas tão bem trazidos pela Globo em sua história, porque, gente, apesar dessa crítica, a gente não pode deixar de dizer. A Globo é a emissora mais progressista de todas. E isso já há muito tempo, não é de agora. Então, isso espantou muito. Porque, gente, é possível. Vai na fé, para mim, se não tivesse ocorrido essas lamentáveis mudanças, teria sido um claro exemplo de uma novela que poderia ter atendido todos os públicos, mas, infelizmente, o novo comando da Globo não entendeu assim. E, segundo, está contando ainda a Carla Bittencourt, já na nota da época de Vai na Fé. Isso tudo aconteceu, gente, para tentar trazer o público conservador. Vocês devem estar lembrados que no ano passado, durante um evento na Rio to See, aqui no Rio de Janeiro, a Globo participou de uma das ações e uma das artes. Tem a arte aí na tela, para a galera lembrar? Vamos ver se a gente tem a arte aí. Olha a arte aí. Vamos ler juntos. Católicos deixam de ser a maioria da população em 2022. Mais de um terço dos evangélicos são... Aliás, mais de um terço dos brasileiros serão evangélicos em 10 anos. Então, eles estão apostando que esse crescimento do público conservador vai, cada vez, se solidificar no Brasil. Então, eles já estão se antecipando e fazendo enredos mais conservadores. Essa é uma situação. Outras situações. Recentemente, a gente contou que o Flávio Rico trouxe na coluna dele que a novela A Viagem teria um segundo remake e que esse assunto foi também... Que nem sequer vai voltar em discussão mais, segundo o Flávio Rico está contando. Olha ali, a nota... Tem mais ou menos um mês essa nota. A Viagem, novela com temática espírita, sucesso de Ivani Ribeiro, chegou a ser pensada na Globo há uns três anos. Vários capítulos foram atualizados até surgir uma ordem para interromper o projeto. Internamente, o comentário é que tem praticamente chance zero de voltar à discussão. E aí a gente já começa a pensar. Corta a questão da inclusão LGBT, corta a temática espírita e tem essa situação envolvendo o público conservador e o público cristão, que tem sido priorizado e assim foi em Vai na Fé. Seguindo ainda aqui, além de Pantanal, na denúncia do MP, que o Gabriel Perrini está contando, também foi enviada uma reportagem onde uma trama com temática espírita assinada por Thelma Guedes foi engavetada. Além disso, também houve a dispensa da autora Elizabeth Gin, autora consagrada, que tem novelas aí com pegada, com tema espírita sempre muito tocante, muito bem falado e que também foi dispensada. Então, eles acreditam nessa denúncia que possa estar havendo uma espécie de ignorada em pautas que a Globo já trabalhou muito, especialmente ligadas à causa espírita e que agora decidiu engavetar, dispensar, ficar quieta, supostamente para atender o público evangélico. Pior, gente, que a gente percebendo essas movimentações não dá nem para dizer que não dá para desconfiar. Mas, enfim, vale reforçar que vocês sabem que no Viva e no Globoplay não tem essa. Por lá continuam as novelas, mas em Vale a Pena Ver de Novo e também no Globoplay as novelas não entram. Deixa eu explicar aqui porque acho que ficou confusa essa parte. No Viva e no Globoplay, ok, essas novelas com temas espíritas continuam entrando. Em Vale a Pena Ver de Novo e na edição especial da tarde, aí não está rolando. Como fica essa situação da Globo com o MP? Então, o MP já recebeu a denúncia, já acusou o recebimento e agora vai avaliar o caso para saber se vai acatar ou não o pedido. Se for aceito, começa um processo de investigação para entender melhor esse caso envolvendo as novelas da Globo. Em nota, a TV Globo enviou ao portal IG dizendo o seguinte, Perlini até contou hoje na Sônia Abrão que essa nota só foi enviada depois que ele publicou a matéria. Mas aí a Globo decidiu se posicionar, é o direito dela. E a gente vai ler aqui a posição da Globo. Abre aspas, não há qualquer orientação neste sentido como está publicada na matéria. os estúdios Globo estão sempre abertos a receber as mais diversas propostas criativas de seus criadores. Vale reiterar ainda que a Globo apoia a liberdade religiosa e considera as diversas religiões professadas no país um patrimônio cultural da nação brasileira. Fecha aspas. Não basta parecer, né, gente? Tem que a gente ter essa impressão e, de fato, nesse momento a gente não está tendo esta impressão. Então, vamos aguardar aí para ver. É uma denúncia, não é só citada na matéria, como disse a Globo, é uma denúncia e uma denúncia, na minha opinião, com uma fundamentação que você olha assim do tipo dá para desconfiar, né? Pois é. É isso, pessoal. Bom, antes da gente ir embora, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like porque vem aí a semana para tudo. Até o final da semana eu vou explicar aqui para vocês. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, lembrando que a gente depois sobe os cortes deste conteúdo, tá certo? Eu te conto numa próxima. Fique ligado. Até mais, pessoal. E aí E aí E aí E aí